Oi gente, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Laura Dias e esse é o canal de Falta Arte. E hoje nós vamos conversar sobre a escultura da Juliana Notari, que é uma grande vulva, que deu muita confusão na internet. Nossa, mundialmente polêmica. Então pega o seu caderninho pra anotar que hoje eu trouxe muitas discussões pra gente fazer. Esse trabalho podia muito bem estar no meu vídeo sobre obras de arte polêmicas. Eu amo conversar sobre arte contemporânea porque há diversas discussões pra gente desconstruir o pensamento. Bom, então vamos lá. E pra isso eu vou usar a minha técnica pra entender os trabalhos que eu penso. Quem, o quê, onde, quando, como e por quê. Vamos começar com quem. Esse trabalho é da artista visual Juliana Notari. Ela é pernambucana e há 20 anos ela trabalha com projetos com questões relacionadas ao feminismo e a violência contra a mulher. Pra entender esse trabalho, a gente tem que entender a história que ela percorreu no caminho da arte. 20 anos atrás, Juliana Notari encontrou numa venda de materiais usados 22 espéculos de metal, que são objetos metálicos usados pra abrir cavidades do corpo. Por exemplo, nariz e vagina. Nisso o médico abre essas cavidades e consegue examinar. E nesses objetos, nesses 22 espéculos, tava marcado o nome da médica que era dona deles, a doutora Diva. E esses objetos lembraram Juliana da sensação invasiva que é ser examinada por esses objetos. Então ela usa o espéculo no seu trabalho como uma forma de se empoderar e de... E abrir outras cavidades, se não aquelas já usadas pelo médium. Ressignificando um objeto invasivo pra ser usado como forma de poder. Assim, em 2003, a artista faz a performance Doutora Diva, na qual ela abre buracos em formato de vulva na parede de galerias e museus com uma marreta. E embebe esses buracos com sangue de boi, fazendo deles uma ferida aberta. E essa ferida tem a abertura sustentada pelo espéculo de metal da doutora Diva. Ali tem um trabalho que fala sobre a violência, de como a mulher é violentada, de como o corpo da mulher é violado. E na minha visão, como nós mulheres somos vítimas do nosso corpo ser mais propriedade dos outros do que nossa propriedade. Juliana Notari fez essas feridas em formato de vulva outras vezes, como em Ferida da Bienal, em 2008, e Amuamas, em 2018. Ela tem todo um discurso, um trabalho sólido em volta dessa temática que tem na escultura Diva. E é isso que é importante pra gente entender esse trabalho. Agora vamos no o quê. O que é a escultura Diva e de que ela foi feita? Primeiramente, é um trabalho de lente de arte. As lente de arte são trabalhos no qual o ambiente em que o trabalho foi feito também é obra de arte. Então, todo aquele terreno usado pra fazer a obra também é obra. Assim como nas instalações que a gente já conversou aqui em cima no canal, na qual o ambiente em que a instalação é feita também é obra, e não só os objetos lá dentro. A escultura conta com 33 metros e é feita de cimento e resina. Minha mãe me interrompeu e ela me deu uma paçoca. E na paçoca tá escrito O terreno usado é um antigo canavial em Pernambuco e o solo já é muito ruim por causa do plantio excessivo. Por isso a artista não tá danificando o ambiente com a obra dela, porque na real ele já tá danificado. O terreno foi escavado por mais de 20 homens e isso gerou polêmica, porque todos eram negros trabalhando pra uma artista branca. E isso reflete a nossa estrutura racista no ambiente da arte. E sim, isso é uma verdade. Porém, a artista respondeu isso e ela disse que isso não é o reflexo de uma atitude dela, mas sim de uma estrutura do Brasil, mas sim de um problema estrutural brasileiro e eu concordo com ela. É um reflexo de uma coisa muito maior. Esse trabalho remete a uma vulva que sangra. É mais uma ferida aberta pela artista e a maior dela. E abrindo essa ferida, ela abriu vários discursos em resposta, como comentários machistas, conservadores e o diálogo sobre o racismo estrutural. Eu concordo plenamente com o diálogo diante de uma obra e eu acho que isso é um papel fundamental da arte. Mas só quando os dois lados estão dispostos a ouvir e não discutir sem fundamento. Eu não sei vocês, mas eu não vou ficar no Twitter explicando a obra pra um doido que só quer falar e não vai me ouvir. E é por isso que eu estou aqui no YouTube. Quem quiser me ouvir, me usa. Só que quem não quiser, dá licença. Agora, por quê? Qual o propósito dessa obra? O que a artista buscava com isso? Essa obra, antes de parecer uma vulva, é uma ferida aberta. Saber disso é fundamental pra gente entender por que que não se parece com a anatomia correta. Pra saber por que que a artista colocou ela vermelha e qual que é a proposta dela. Criticando a sociedade falocêntrica, que significa uma sociedade que valoriza muito a figura do pênis. Gente, é verdade, né? Fala sério. Quem nunca viu a criança lá no sexto ano desenhando o pênis na cadena do outro? E também a sociedade antropocêntrica, que valoriza o corpo, o homem, acima da natureza, como se os dois não fossem a mesma coisa. E também criticar a violência contra a mulher em todo o seu sentido. A gente pode fazer tantos discursos sobre essas obras, tantas discussões, desde a ferida do racismo estrutural, que ela cutucou, até mesmo sobre como o corpo da mulher é violado socialmente, que é, assim, pra mim, o discurso mais raso sobre elas. Mais raso, sim, que eu falo o mais óbvio, e não o menos importante. Uma coisa que eu gosto de pensar é que, a partir do momento que o artista entregou a obra pro público, ele não tem mais os direitos e as verdades sobre aquela obra. A obra tem um significado diferente pra cada pessoa, e nenhum deles tá errado. A gente vê a obra com os nossos olhos, os nossos próprios olhos. Então, tipo, pensa que eu tenho os meus olhos. Outra pessoa tem os olhos dela. Então, isso quer dizer que a gente vai ver a obra com as nossas singularidades. Por isso que nenhuma leitura é igual. Pode ser parecida, mas nenhuma leitura de obra é igual. Isso é uma grande característica da arte contemporânea, e eu gosto sempre de comentar isso com vocês, porque é assim que se lê uma obra de arte contemporânea, com os seus olhos e a sua singularidade. E, por fim, a minha opinião. Eu, como mulher, a primeira coisa que eu vi nessa obra, que eu entendi sobre essa obra, é a importância da mulher se reconhecer visualmente. E se reconhecer visualmente, eu quero dizer, é da gente se ver representada. E não se ver representada numa figura de uma mulher estereotipada, de uma mulher objetificada na mídia. É difícil explicar. Não é que eu quero dizer que a mulher tem que se ver numa figura de uma vulva. Mas a gente se identificar naqueles discursos. O que eu vi naquela obra, que eu pensei, foi a importância de tratar das feridas que a mulher carrega por ser mulher, do feminicídio, do machismo e de outras coisas que a gente carrega por ser mulher. E a gente tem que tratar também das feridas que as pessoas negras carregam, das feridas que as pessoas trans, LGBTQIA+, carregam também. E eu acho que essa obra traz todas essas discussões das feridas que a gente tem que cuidar. Diante de todas essas discussões que foram geradas com essa obra, eu não acho que nenhuma é mais importante que a outra, é menos importante que a outra. Eu acho que discussões são muito bem-vindas e a gente escutar aquelas pessoas que estão falando é muito bem-vindo. Se tem uma pessoa trans dando a visão dela sobre essa obra, a gente escuta. Se tem uma pessoa preta dando a opinião dela sobre essa obra, a gente escuta. E a gente vai escutar as pessoas, a gente vai refletir e vai ver a que discussão positiva e construtiva isso vai levar a gente. Eu acho que esse é o grande poder da arte. Dar lugar para as pessoas falarem, sejam elas os artistas ou as pessoas que estão comentando, e a gente integrar os olhares em cima daquela obra. Gente, é o meu vizinho. Então assim, as coisas que eu estou propondo aqui não são verdades, são comentários e são discussões, igual eu falei o tempo inteiro aqui, tá bom? Então é isso, gente. A gente vai ficando com o vídeo por aqui. Muito obrigada a você que esteve aqui, que me ouviu. Te convido a deixar o seu comentário, a sua visão sobre essa obra aqui embaixo, para eu ouvir vocês. Deixar o seu like se você gostou desse vídeo. E se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber meus vídeos toda segunda-feira quando eu estiver aqui com vocês. Vou convidar vocês para me seguir lá no Instagram. Eu estou lá com vídeo de referência toda quarta-feira e sempre interagindo com vocês nos stories, mostrando meus trabalhos no feed também. E é isso, gente. Deixo vocês com outros dois vídeos aqui embaixo do meu canal. Um beijo e muita arte para todo mundo.